A CIDADE NO BRASIL 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 PLAN O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou fazer isso agora. Entendi. Então, vamos continuar. O que é isso? Eu vou fazer isso agora. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Fuku. Vamos lá.